Música Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. Nesta edição você vai ver. A Frente Parlamentar discute o combate à poluição do mar por material plástico. O Parlamento celebra os 463 anos da Serra e o Dia do Serrano. Primeira década do mestrado em Políticas Públicas da Emescan é lembrada em sessão solene. Música Frente Parlamentar de Fiscalização de Obras de Coleta e Tratamento de Esgoto discute o combate à poluição dos oceanos por material plástico. Segundo especialista, ouvida pelo colegiado, milhões de toneladas do produto são despejadas no mar a cada ano e o enfrentamento do problema deve envolver poder público, iniciativa privada e sociedade civil. 8 milhões de toneladas de plástico poluem os mares a cada ano. O dado alarmante foi apresentado em reunião da Frente Parlamentar de Fiscalização de Obras de Coleta e Tratamento de Esgoto. O colegiado recebeu a coordenadora do curso de Relações Institucionais da FDV, Faculdade de Direito de Vitória, que explicou a dimensão do problema e as formas de enfrentamento. O primeiro passo é esse diagnóstico, o que é de fato o problema que a gente está enfrentando. A partir disso a gente consegue traçar planos mais concretos e com maior possibilidade e efetividade para poder enfrentar esse problema. E isso envolve, claro, iniciativas públicas, políticas públicas e também a parte privada, que seriam as empresas, a sociedade civil, seja ela organizada ou individual, para poder a gente enfrentar de fato por todos os ângulos, entendendo a perspectiva ampla que esse problema traz. O presidente da Frente Parlamentar, deputado Gandini, destacou a importância da educação para vencer os desafios apontados. Acho que a consciência é fundamental, a educação, e a gente precisa transformar as nossas atitudes. E para isso acontecer a gente precisa ir para dentro da escola, né, e cada um fazer a sua parte na sociedade. Então essa palestra é uma dessas coisas, né, é uma palestra que dá uma noção da conscientização e da importância de avançar nesse assunto. Pedidos de urgência para tramitação de matérias e participação da sociedade na tribuna popular marcaram a semana nos trabalhos em plenário. A repórter Larissa Lacerda traz o resumo das atividades. Durante os trabalhos em plenário, os deputados aprovaram requerimentos de urgência para tramitação dos projetos de reajuste salarial para servidores do Poder Executivo, Tribunal de Contas, Ministério Público e Assembleia Legislativa. Outro destaque da semana foi a realização da tribuna popular na sessão ordinária de segunda-feira. O advogado Rafael Zavatario falou sobre legislação relacionada a pessoas com autismo. São tanto leis específicas ou até mesmo leis, assim, genéricas, mas que têm uma destinação também às pessoas no espectro autista. Igual exemplo, a específica, que é a Lei 12.764, conhecida como Lei Berenice Piana, ela, assim, dá uma destinação específica, ou seja, traduz os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e às pessoas que estão no espectro autista. E das leis genéricas são, no caso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que, apesar de ser genérica, atribuiu, assim, vários conceitos, concretizou bastante, assim, desses preceitos fundamentais previstos na nossa Carta Republicana a todos os tipos de deficiência, de forma que o autismo se enquadra na concepção prevista pela Lei 13.146 de 2015, ou seja, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o coordenador da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, Dario Coelho, falou sobre os serviços disponíveis na atenção básica de saúde para tratamento de doenças sexualmente transmissíveis. Há uma ameaça aos serviços, estão querendo colocar esses serviços na atenção básica, ou seja, na visibilidade básica de saúde. Não que eu não concorde com isso, eu acho que é possível, mas não no atual momento em que nós não temos a epidemia sob controle, a gente não sanou o problema do preconceito, da discriminação, os profissionais de saúde não estão preparados, então foi nesse sentido que eu quis vir aqui falar, para além de dar visibilidade a esta pauta tão pouco abordada, devido ao fundamentalismo religioso, às bancadas religiosas que a gente tem que enfrentar no cotidiano, e para isso eu vim aqui hoje na Assembleia trazer esse tema que a gente precisa falar sobre HIV. A Serra, município mais populoso do Espírito Santo e integrante da região metropolitana, completa 463 anos. A data foi lembrada na Assembleia Legislativa em sessão solene para homenagear o Dia do Serrano. O município da Serra é o mais populoso do Espírito Santo, com mais de 517 mil habitantes. Fundada na época das capitanias, a cidade é um dos berços culturais do Espírito Santo, dona de patrimônio diversificado e identidade marcante. No dia 8 de dezembro, a cidade completa 463 anos. Para comemorar a data e homenagear o Dia do Serrano, foi realizada uma sessão solene na Assembleia Legislativa. 40 pessoas foram homenageadas por desempenhar relevantes serviços à comunidade. Entre elas, o fundador do jornal Tempo Novo, Eci Scardini. Mais conhecido como Gererel, Eci representou os homenageados. É bom para a gente, deixa a gente feliz, deixa a gente alegre. Uma cidade de mais de 500 mil pessoas, a gente está entre alguns poucos homenageados aqui. É um motivo de alegria. O proponente da sessão foi o deputado Alexandre Chambinho, que nasceu em Vitória, mas ainda recém-nascido foi morar na Serra. Lá participou de movimentos comunitários, se tornou vereador, e no final de 2018, foi eleito deputado estadual com a maior votação por reduto eleitoral. Um dia de muita alegria, muita festa para nós serranos, de coração, que amamos a cidade da Serra. Eu que tenho alegria hoje de representar a cidade da Serra na Assembleia Legislativa. Tive 85% dos meus votos dentro da cidade, fui vereador por dois mandatos e agora venho homenagear autoridades, personalidades da nossa cidade, que contribuem muito para o crescimento e para o desenvolvimento da cidade da Serra. Participaram da sessão solene diversas autoridades, entre elas, juízes, vereadores, líderes comunitários e presidentes de associações. O evento também contou com a apresentação da banda de Congo, Conchaça. O Parlamento também promoveu solenidade em homenagem aos 10 anos do curso de mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local oferecido pela Emescan em Vitória. O mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local da Emescan, a Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, completou 10 anos e recebeu homenagem em sessão solene na Assembleia Legislativa. 13 pessoas relacionadas ao curso foram homenageadas, entre elas, o coordenador do Laboratório de Políticas Públicas da Instituição, César Albenes de Mendonça Cruz. Um reconhecimento muito importante para o nosso mestrado, um mestrado novo, completando 10 anos este ano. E é um incentivo também para que a gente possa continuar nessa caminhada, oferecendo qualificações e recursos humanos na área da saúde e na área das políticas públicas. Então, é um reconhecimento e, ao mesmo tempo, um incentivo para que a gente continue fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível. O mestrado em Políticas Públicas possui característica interdisciplinar, como explica a coordenadora do curso, também homenageada, Gisele Carraro. Temos contribuído com a formação em nível de pós-graduação e estrito-senso de profissionais de diferentes áreas do conhecimento, medicina, serviço social, psicologia, direito, entre outras, que hoje atuam em instituições de ensino, atuam como gestores públicos e nas diferentes políticas públicas. Claro que com ênfase na área da saúde, que é a nossa expertise enquanto instituição. Mas outras políticas, como habitação, assistência social, educação, também temos contribuído e a maior parte dos nossos alunos são funcionários públicos, são profissionais liberais que têm se dedicado no âmbito público e privado na atuação dessas políticas. O proponente da sessão foi o deputado doutor Hércules, que já foi aluno da instituição. A MESCAM tem se destacado muito no Brasil inteiro, no curso de mestrado também sobre políticas públicas. Então, o professor César Albene, que vem capitaneando esse curso e que, na verdade, foi uma sessão muito interessante, muito emocionante, e que nós, ex-alunos da MESCAM, estamos muito orgulhosos por esse momento de festividade desses dez anos. E o Jornal Panorama de hoje chega ao fim, mas as notícias do Parlamento continuam disponíveis no portal e nas mídias sociais. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado na TV Assembleia, o seu canal cidadão. e aí